Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje vai ser frango assado com batatas. É um frango que fica muito gostoso e vale muito a pena vocês fazerem para a festa de final de ano. Vocês podem estar substituindo o chester, o biru, por esse frango assado. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bora para a receitinha então? E para fazer esse frango assado, aqui eu já lavei, já tirei os excessos de gordura que tem aqui no frango. Está bem limpinho. Agora eu vou furar bem ele assim, as coxas aqui, para o tempero penetrar bem no frango. Esse frango pesou 2,8 kg. É um frango bem grande. Vou furar bem ele. Agora aqui eu vou colocar uma xícara de cebolinha picada. Aqui eu tenho uma colher de sopa bem cheia de manjerona e uma colher de sopa bem cheia de manjericão. Colher de sopa que eu estou usando. Esse tempero vai ficar muito gostoso no frango. Suco de 1 limão. Duas colheres de sopa bem cheia de alho triturado. Meia cebola grande ralada. Um quarto de xícara de azeite. Agora eu vou colocar uma colherzinha de chá de colorau. Orégano. Eu vou pôr duas colheres de chá de orégano. E açafrão. Uma colherzinha de chá de açafrão. O sal é uma colher de sopa e meia de sal. Agora eu vou misturar bem esses temperos aqui. Agora que eu misturei todo o tempero. Eu vou colocar esse tempero aqui no frango. E vou misturando. Vou colocar por dentro do frango. Aqui a pele eu já abri um pouquinho. Vou colocar também tempero aqui. Por dentro. Esse frango assado fica uma delícia. Bem suculento. Vou virar ele. Eu gosto de fazer esse frango. E deixar temperado de um dia para o outro. Para pegar bem o tempero. Olha como ele está ficando bonito. Aqui pessoal. Eu coloquei e temperei todo o frango. E coloquei o frango dentro de um saquinho. E agora eu vou amarrar ele. Vou amarrar para o tempero não sair de dentro do saquinho. E olha como ele vai ficar. Vai ficar até o outro dia. Na geladeira. Vou pôr uma tampa aqui por cima. E vou deixar na geladeira. Pessoal. O frango já ficou. De um dia para o outro na geladeira. Olha. Agora vamos desamarrar aqui. Nossa. Está com um cheiro tão gostoso. Olha como ele está. Está bonito. Aqui pessoal. Eu peguei a minha forma. E untei com manteiga. Agora. Vou pegar o frango. E colocar aqui na forma. Tenho duas colheres de sopa de margarina. Ou pode ser manteiga também. Agora eu vou pegar um. Vou colocar aqui do lado. E arrumar bem aqui nessa parte. Vamos fazer uma massagem. E essa manteiga vai dar um sabor muito gostoso no frango. Esse frango para fazer no almoço de domingo para sua família é muito gostoso. E dá para fazer agora nas festas de final de ano. Ele fica muito bonito na mesa. Além de ficar muito bom. Olha. Já colocamos a margarina. Ele já está bem temperadinho. E aqui pessoal. Eu amarei as pernas do frango. As coxas do frango aqui. Vocês podem usar barbante. Tá bom? E agora esse restinho aqui. Do tempero. Eu vou colocar tudo aqui no frango. O forno já está sendo pré-aquecido a 200 graus. Agora eu vou cobrir ele com papel alumínio. O lado brilhante eu vou colocar para baixo. Aqui eu coloquei bem o papel alumínio. Fechei. Eu vou deixar ele no forno com o papel alumínio. Uma hora e meia. No forno pré-aquecido a 200 graus. Enquanto o frango está assando. Eu decasquei 1 kg de batata. E cortei assim em pedaços. No meio em pedaços grande. Agora eu gosto de temperar um pouco essa batata. Eu uso colorau. O açafrão. E o orégano. Vocês podem temperar com qual temperinho vocês quiserem. Pode pôr chimichurri. Tempero baiano. Cheiro verde. Aqui também eu coloquei um pouquinho de sal. Uma colherzinha cheia de sal. E agora eu vou misturar tudo aqui. O frango ficou uma hora e meia no forno. Agora eu vou tirar o papel alumínio. Para ver como que está. Acenda a luz. Minha mãe. Pessoal. Olha que lindo que está esse frango. Agora eu vou colocar as batatas em volta. E eu vou dar uma experimentada nesse caldinho aqui. Experimenta amor pra mim por favor. A colher ali ó. Aqui ó. Olha que lindo. Agora esse caldinho vamos colocar ele em cima do frango. Para passar todo o gostinho do tempero. Agora eu coloquei todas as batatas. Vou voltar o frango no forno. Daí eu falo pra vocês. Quanto tempo que ele vai ficar. Para ficar prontinho. Pessoal. Eu deixei o frango uma hora aqui no forno. Olha como que ele está bonito. Bem douradinho. Agora eu vou ver como está as batatas. Já está bem molinha. Vou deixar só mais um pouquinho no forno. Está um cheirinho muito gostoso aqui na minha cozinha. E ó. Credoria como ele ficou bonito. Agora que eu tirei do forno. Eu vou aproveitar. E já vou colocar mais um pouquinho do caldinho por cima. E vou voltar no forno. Mais uns 15 minutinhos só. Essa é uma boa opção. Para vocês fazerem nas festas de final de ano. Com a sua família. Ou qualquer outra ocasião. No final de semana. Eu tenho certeza que a sua família vai gostar. Olha que lindo que está ficando. Depois de 15 minutos no forno. Olha como que ficou esse frango. Ficou bem douradinho. Uma delícia. E as batatas também ficou bem assado. Agora vou cortar um pedaço. Para vocês verem como que ficou bem assadinho. Que delícia. Olha como que ficou. Bem assadinho. E um cheirinho tão gostoso. As batatas também. Ficou bem assadinha. Pega as batatas amor. Para pôr junto. Olha que bonita. E essas batatas. Está com sabor tão gostoso. Aproveita pessoal. Deixe seu joinha. Compartilha. E se inscreve aqui no canal. E deixa no comentário. O que vocês acharam. Da receitinha de hoje. Está bom? Deus abençoe a todos vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Amém.